Quando eu cheguei aqui no CAPES, eu não tinha nada. Eu não tinha uma moeda de cinco centavos, porque tudo aquilo ali já era para mim usar droga. Hoje eu guardo dinheiro, com certeza. Hoje em dia eu tenho minhas coisinhas. Então, hoje em dia eu vivo com nem gente. Quando não tinha mais um centavo, não tinha mais roupa, não tinha mais chinelo, não tinha mais nada, mais nada. Eu só tinha uma manta que era o cachimbo e o bico só, mais nada. Eu cheguei aqui no CAPES assim bem magro, bem assim feio na foto né, como fala. Cheguei assim com a coberta, essas Tommy ramos, essas cobertas que soltam pelo e tal. O Sr. Kleber até brincava comigo, porque quando ele colocava a mão na cabeça, dava para contar as costelas né, as costelas, porque era bem magro, bem bem demilitado. Cheguei aqui e pedi uma ajuda no CAPES. Aí me deram a comida, depois eu subi para tomar os remédios né, para cima aqui no leito e tal. Pessoas que trabalham aqui no CAPES aqui foi muito fundamental né, nesse tratamento, porque qualquer pessoa pode ter essa gratidão, uma pessoa usuário de droga. O leito de observação se estende por 72 horas, podendo né, se manter para um leito de acolhimento, onde ele pode ficar até 15 dias. O intuito disso é justamente organizar esse usuário né, então muitas vezes ele vem bem desorganizado, ao ponto cuidado bem prejudicado, e aí o intuito é a gente reestabelecer esse indivíduo. Ele conseguir respirar e falar, bom, beleza, quais os próximos passos desse cuidado. Quando ele chegou para nós, ele não veio só com uma questão de uso né, uma questão para melhorar o cognitivo, a questão do uso dele. Ele veio com questões clínicas e ele foi admitido no nosso leito e ele ficou aqui com a gente né, os 14 dias e aí hoje ele tá super bem, ele aderiu ao tratamento, ele vem, ele participa dos grupos, ele tem um emprego e aí ele tem o dinheiro dele, ele compra as coisas dele, cada conquista que ele tem, ele chega aqui e ele mostra para nós. Ele conta, olha, eu tô trabalhando e com meu salário eu fiz isso, olha eu comprei um celular novo, dona Flávia. E aí você vê o quanto vale a pena você estar dentro desse serviço, você acreditar nesse serviço. Quando eu usava droga, tipo, eu ia num lugar assim, sujo, né, fedendo e tal, cabeludo, falava assim, ah, esse cara aí é usuário de droga. Tipo, as pessoas se afastavam, eu era que nem um bicho, ficava sozinho. Então, hoje em dia, as pessoas sentam do meu lado, conversa, puxa, e eu sou o único que ontem mesmo, nós estávamos lá na consulta, a moça começou a conversar comigo e tal, então se eu estivesse usando droga, jamais aquela pessoa ia conversar comigo. Eu falo que são pessoas que elas costumam ser vistas muito depressa pela sociedade e aí estar dentro do CAPS IV é você desenvolver a capacidade de olhar devagar para essas pessoas, né, e olhar devagar é você conseguir entender o contexto social daquela pessoa e do porquê ela está naquela situação. E aí, entendendo isso, a gente consegue até criar esse vínculo, né, e trazê-lo para nós, para que ele venha fazer parte desse cuidado e para que ele se entenda e ele também consiga se enxergar como um indivíduo dentro dessa sociedade que também merece ser visto, que também merece ser cuidado, afinal é um direito.